Capitão Dias, parceria importante com a Guarda Municipal, agora a Armada e a PM ministrando o treinamento. Exatamente, está sendo celebrado um convênio entre o município e o estado para que os guardas sejam treinados pela Polícia Militar, formados na Escola de Formação da Polícia Militar. Isso aí vem a garantir a boa formação dos guardas, o armamento é um fator primordial para o guarda, porque além de ele se sentir mais seguro, aumenta a confiança dele e aumenta o respeito do cidadão com o guarda municipal. A parceria tem sido excelente e a gente espera que isso vai melhorar mais ainda e a gente tem falado que tudo que contribui com a segurança pública será sempre muito bem-vindo aqui no município de Sarandí. Aliás, os índices de segurança têm melhorado cada vez mais? Com certeza, nós tivemos infelizmente ontem mais um homicídio, mas ainda estamos com os números bastante positivos. São 26 homicídios até agora, o ano passado nós tivemos 55, então nós reduzimos pela metade os homicídios aqui de Sarandí. Tivemos também nos últimos meses, consequência das operações que a gente tem feito, uma redução de quase 45% no número de acidentes de trânsito. Então, tudo isso aí é resultado das parcerias e das políticas de segurança pública que vêm sendo desenvolvidos aqui no município de Sarandí. Capitão Martins, comandante da patrulha escolar, na cidade de Sarandí a patrulha tem feito um bom trabalho e agora a parceria com a guarda municipal que em breve em Sarandí será armada. Com certeza, um trabalho bonito do nosso prefeito, agora com a guarda armada e vem a reforçar essa parceria do 4º Batalhão, da companhia de Sarandí e a patrulha escolar, todos juntos aí pela melhoria da qualidade de segurança para a sociedade de Sarandí. Inclusive, a patrulha escolar de Sarandí tem feito importantes apreensões de drogas nas escolas. Exato, é um combate intenso e agora vai reforçar esse trabalho que a gente vem realizando com o trabalho também da guarda que vem junto com a gente aí para melhorar a qualidade de segurança aqui em Sarandí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto